Maluco Beleza, 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 Beleza... Bem-vindos ao Maluco Beleza, versão caseira, estou aqui na minha casa. Eu tenho que dar um nome a isto, se isto vai ser o Cantinho do Lorde, se é a Casa do Lorde, não sei. O que é certo é que eu estou na minha casa, é um privilégio receber em minha casa alguém que eu admiro e que conheci através do Spotify, das redes sociais, mas em particular do Spotify tenha à minha frente o professor Cláudio Moreno, brasileiro, responsável por um dos meus podcasts favoritos que se chama Noites Gregas. Descobri o podcast há um ano, direi mesmo exatamente um ano e para quem gosta de mitologia grega, eu diria que, e que falo português, nós temos o privilégio de ser algo feito na nossa língua, com um sotaque brasileiro, mas é português, é obrigatório ouvir as histórias que o professor Moreno conta regularmente. Quantos episódios? Temos 60? 60. 60 episódios. Aliás, eu acabei de ouvir... Mais horas do oráculo... Sim, mais uns extras, mais uns extras. E foi a minha companhia durante largos meses, eu ouvi-os de seguida, aconselho todos a procurarem, antes ou logo depois desta conversa, Noites Gregas, professor Cláudio Moreno, a forma como conta as histórias, a forma como esplana toda a mitologia grega, é absolutamente delicioso, é como se fosse uma novela, porque é uma novela... É uma novela, infinita. Infinita, que não está terminada, porque está em constante mutação, a mitologia grega, e eu nem sei bem por onde eu ia começar, nós tivemos aqui, tive providências de almoçar com o professor Moreno, muita parte da nossa conversa já seria interessante para ter lá aqui, mas vou começar desta maneira. Pronto. Professor, como é que se apresentaria? Para quem não conhece o professor, como é que gostaria de ser apresentado? Bom, eu sou um professor basicamente de língua portuguesa, tenho mestrado, doutorado em língua portuguesa, mas sempre fui também interessado em mitologia e literatura grega, cheguei a lecionar literatura grega em tradução, porque o meu grego não dá mais para ler no original. E com o tempo, a língua portuguesa foi perdendo o caminho, perdendo o espaço, e a mitologia foi ganhando o espaço. Até que me apresentaram isso que se chama podcast, que eu não sabia o que era. O celular, para mim, era para olhar o tempo e a rota do Uber, basicamente. E aí comecei a contar o que eu sempre contei, e percebi que podcast volta aquilo que sempre foi ligado à narrativa, é a oralidade. Hoje pode ser imaginado uma fogueira, talvez na savana africana, e alguém mais velho, no meu caso, contando as histórias que ficaram marcadas naquela tribo, naquela cultura, com aquela magia que é ouvir. Muito diferente de ler. Eu vou fazer algumas perguntas, se calhar óbvias, nomeadamente, sei lá, qual é o seu Deus favorito, qual é o seu herói favorito. O sabor do sorvete, tudo. Exato, vou fazer essas perguntas óbvias, vou fazer se calhar outras que não está à espera, e espero surpreendê-lo, vou fazer outras que vou, se calhar, provocá-lo. Mas esta primeira pergunta é uma pergunta muito simples, e se calhar muito aberta. Consegue perceber porque é que a mitologia o atraiu, te atraiu? Vamos destacar para o tu, até porque na região do Moreno se conjuga muito o verbo também com o tu. Como é que tu, Moreno, te apaixonaste pela mitologia? Consegues explicar o porquê deste fascínio? Na verdade, apaixonar-se pela mitologia, basta conhecê-la, entrar em contato com ela, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Eu fui aluno de filho de professora no colégio, quem já teve a experiência é muito ruim, porque se espera da gente um comportamento... Exemplar. Exemplar. E um dia me excluíram da sala, não me entendo porquê, por razão justa, mas a professora que me conduzia à direção, amiga da minha mãe, disse que não, não, me desviou para a biblioteca. Fica aqui na biblioteca... E tinhas quantos anos na altura? Eu tinha oito anos. Oito anos. Fica na biblioteca, daqui a pouco tu volta e a professora não vai fazer perguntas. E a bibliotecária olhou para mim e disse, tu gosta de ler? Eu digo, sim, gosto, então vou te dar um livro para ler. E me deu um livro com um autor que acho que Portugal não chegou a conhecer, porque é brasileiro, o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato tinha escrito os doze trabalhos de Hércules e uma edição popular para a indústria, que era distribuída em papel bem simples, fracionado em doze livrinhos. E me deu o primeiro livrinho para ler. Ora, o contato com a mitologia foi instantâneo. Eu não acreditava que existisse aquilo. Li os doze, reli, fui ler o resto do Monteiro Lobato e nunca mais parei de me fascinar por ela. É como o podcast, posso dizer para vocês. Depois que a gente entra em contato com ela, é um mundo tão fantástico, tão maravilhoso e tão ligado ao nosso DNA, que a gente, sem saber porquê, como o UNA se está perguntando, nunca mais vai deixá-la. Nunca mais vai soltar. Ah, isso é uma coisa que eu já vi muita gente entrar nesse encantamento inicial pelo simples contato. Mas agora tu já sabes porquê que estás fascinado. Porque já percebeste, com o teu domínio da mitologia grega, como é que nós estamos tão relacionados com a mitologia grega, como é que ela é resultado de... Porque eu acredito, e dirmiaste tu, professor, a mitologia grega é ela próprio e resultado, ela não é histórica, naturalmente, não é? São factos que não aconteceram. Mas ela acontece ou surge num determinado contexto histórico e ela influenciou também a história até aos dias de hoje. Portanto, toda a nossa história, todo o nosso ADN, como disseste, é influenciado por essa mitologia. E essa mitologia surgiu porque houve um passado também que materializou essa mitologia. Em que medida, não sei se tu consegues explicar como é que nós podemos nos aperceber de como a mitologia nos está tão presente no nosso cotidiano, no nosso ADN. É que como a mitologia não trata de coisas fáticas, trata a história, tem gente, tem palácio, tem monstro, tem pedra, mas no fundo o que ela está tratando é algo que nós trazemos dentro de nós. E o homem é o homem desde que começou. Então, as mesmas pulsões, os mesmos medos, os mesmos desejos que o homem primitivo tinha, o grego também tinha, o romano, o medieval e nós. Só que o grego foi que conseguiu transformar isso numa expressão plástica, bonita, em forma de história, em forma de imagens, que alimentou a pintura toda do ocidente. Mas é aquilo que o homem é. Nós nos encontramos na mitologia. Não é por acaso que o Freud foi buscar metáforas do Narciso, do Édipo, lá... E letra. Sim, letra. Lá estavam representados os dramas da espécie humana. Da espécie humana. Eu já tive a oportunidade de contar uma história dessas para homens do campo, simples camponeses, numa roda de fogo, lá num acampamento. A conexão é instantânea. Eles ficam indignados ou ficam assustados ou ficam vibrando, porque a história, no fundo, não é uma história só. É a história daquilo que se passa no nosso teatro interior. Nosso inconsciente, no fundo. Eu não vou entrar em tecnicalidades, até para não invadir a seara dos canalistas, mas, no fundo, uma das manifestações do inconsciente é a mitologia. E como é que o professor consegue... Não sei se eu consigo aqui formalizar bem a pergunta. Como é que o professor consegue fazer, nas leites gregas, o seu objetivo... Bom, vou recuar. Qual é que é o seu principal objetivo das leites gregas? É aliciar as pessoas para a mitologia grega, explica... Porque não faz muitas... O professor não tece muitos comentários às histórias. Não comenta, faz uma ou outra observação, mas quer ser factual na história. E depois deixar que o ouvinte faça a sua própria interpretação e retire os ensinamentos, porque a mitologia ensina-nos, não é? Sim, sim. Qual é que é o seu objetivo a fazer... O teu objetivo a fazeres o podcast? Bom, eu tenho certeza que afastar-se da cultura clássica é um dos maiores equívocos do homem moderno. Na cultura clássica estão as respostas que nós precisamos. Não é que tudo foi dito já naquela ocasião, mas sempre que nós temos que saber para onde nós vamos, nós temos que olhar de onde nós viemos. Então, a minha intenção, como eu fui professor e sou há 50 anos, a minha profissão é de mediador. Ah, eu tenho que pegar o conhecimento, transformá-lo de uma forma captável pelo aluno, perceber o que é que o aluno, onde é que ele se desviou, o que é que ele não entendeu. Isso eu fiz a vida inteira em português. Mas também, com a cultura clássica, eu resolvi fazer isso. Acho que tem que ser feito. É um trabalho quase assim de... humilde de obreiro. Então, eu escrevi Troia, que é uma maneira de contar de uma maneira moderna, moderna, mas não vulgar, a Saga de Troia. Esse podcast é uma divulgação da cultura clássica. Eu estou na trincheira dos clássicos. Tem aqui, no Portugal, uma figura brilhante, que é o professor Federico Lourenço, que é lá o general dessa trincheira. Ele traduz maravilhosamente bem a Elida, a Odisseia, a Bíblia também está traduzindo o Virgílio. Esse está lá em cima. Eu estou lá embaixo, na muralha, ajudando, divulgando, inclusive divulgando a obra dele, divulgando os tradutores do Brasil, mas a cultura clássica tem que ser reavaliada, tem que ser para todo mundo. Ah, mas eu aí vou interromper-te. Tu não estás lá embaixo da trincheira, porque aquilo que tu consegues fazer é, para além da tua cultura imensa, e já vais-me explicar como é que tu consegues regularmente, eu não sei agora qual é a regularidade dos episódios, mas com muita regularidade, ter um conteúdo riquíssimo, mas tu falo com uma... um humor, uma leveza, que apanham desprevenido a pessoa que vai lá só ver um... Ah, mas vamos lá ver aqui. Eu fiquei logo apanhado. O primeiro episódio que eu ouvi, espera aí, eu estou agarrado a isto, eu quero saber... Eu acho que eu ouvia um episódio, se calhar o vigésimo ou trigésimo, e de repente, não, eu tenho que ouvir isto desde o princípio, porque o professor conta a mitologia grega desde o início, desde os titãs, não é? Que está na origem dos deuses que nós normalmente associamos aos deuses do Olimpo, não é? Do Olimpo. Os principais, não é? Mas eles têm uma origem também, eles vêm de uma história que está atrás. Então, vamos lá aqui partir para as coisas concretas. A mitologia grega nasceu quando? Quando é que nós podemos traçar aqui, cronologicamente, o início da mitologia grega? Eu vou fazer uma distinção aqui. Os mitos gregos eram transmitidos de geração para geração, porque essa é a sua função. É uma forma que os povos primitivos tinham de transmitir o que eles tinham aprendido, o teor da sua civilização, naquele instante. Mas no momento em que eles foram tornados literários, é isso que a mitologia grega supera qualquer outra mitologia nórdica, hindu, não existe outra que chegue perto. A mitologia indígena brasileira é gigantesca, mas não chega perto porque não houve essa transformação em obra literária. A mitologia grega nos interessa porque ela é uma criação literária através do Homero, do Hésculo, do Sófocles, do Eurípides, centenas de poetas que vão trabalhando essa mitologia, ela ficou linda, ela ficou também literatura. Então, nesse momento, a mitologia grega começa a ter corpo. O Homero, quando escreve, sei lá, por volta de 700 a.C., vai ser depois retomado pelos trágicos no século V, com, inclusive, revisão de certas coisas que ele contou na Elíada, que ele contou na Odisseia, e vai ser contestado por autores de Roma, vai ser contestado por autores modernos, de modo que a mitologia é uma bela comparação de um autor, o nome não me lembro agora, é uma parede onde o Ocidente, o Ocidente, vem fazendo um grafite infinito. Cada geração vai lá e põe um traço aqui, torce aqui, acrescenta um olho acolá e vai continuar sendo assim. Tá? Então, agora, isso é a mitologia enquanto mito. Agora, a mitologia, a ciência do mito foi quando começaram, na própria Grécia, a se dar conta que tinham que escrever isso, fazer coletâneas, surgiram os primeiros mitógrafos, o Apolônio, o Higino, que contam, tentam fazer assim uma coleção dos mitos. Então, nós temos muitas fontes, geralmente todas literárias, e que, portanto, contribuem com um tipo de narrativa que não é narrativa banal. As narrativas indígenas, se vocês ouvirem do índio brasileiro, ou as próprias narrativas da mitologia nórdica, elas nos deixam frios. Nós não somos eles. Nós não estamos naquela situação. E são pobres, porque quatro ou cinco acontecimentos terminam. Não tem essa coisa longa, porque a própria mitologia grega vai por gerações e gerações e gerações e gerações de personagens. Os personagens do Écoles não chegaram a ir à Guerra de Troia. É um pouco antes. Morrem antes. Mas eles também já vêm de outros que tinham morrido antes. Então, isso vai formando essa sequência quase em cascata. Por muito que haja às vezes contradições, às vezes paradoxos, não é? Não. Se a gente pensar a Grécia, a Grécia outrora não existia. A Grécia eram 40, 50 pequenos reinos, cidades, Estado, que ou estavam brigando com inimigos ou brigando entre si. eles estavam sempre em confusão. O primeiro grande momento de união seria a Guerra de Troia, onde parece que se esboça um grupo que fala grego e acredita nos mesmos deuses. Então, depois, continua com aquelas aventuras coletivas, os argonautas, vem de toda parte. A caçada do javali da Calidônia, vem de toda parte. com isso está se configurando o espírito de Grécia. Mas, por outro lado, significa que tem muitas regiões que têm as suas versões. Até porque uma versão que favorece o Deus, que é o patrono de Corinto, interessa mais aos coríntios do que se favorecer o Deus de Esparta. Então, tem versões que puxam, é famoso puxar a brasa para a sua sardinha. Então, o professor, quando faz as suas versões, também está a fazer escolhas, não é? Porque, no fundo... Narrar é escolher. Aliás, quem faz terapia sabe disso também. A gente narra o que acha que ele tem que narrar. Então, eu tento... Como a minha função, repito, é didática, quem olhar bem para esse podcast é um curso. É um curso. Tem uma sequência, tem material sempre exclusivo. quem tem acesso, é claro, que reforça aquilo ali e vai indo e não crescendo, que é a ideia do curso. Então, ao narrar, eu não vou contar isso, eu vou contar aquilo. Eu estou dando a minha versão. A versão do livro Troia, exatamente, eu digo, é a minha versão. Tem muitas outras versões. Eu posso dar mais ênfase a um personagem, posso dar mais ênfase a um fato, posso omitir um fato, porque eu acho que aquele fato não funciona. Ao contrário, na Guerra de Troia, aparece, por exemplo, o filho de Aquiles que vai estar no último dia da guerra matando o primo, o rei de Troia. Ora, se nós olharmos o tempo, o Aquiles não teria tempo de ter um filho da idade de ir para a guerra. Deve estar um paradoxo. Mas não, eu tirei da minha narrativa. Eu digo, não, isso aqui está excrescente. É uma ideia de, eu procuro a coerência. Claro que eu sei que existem as outras versões. Se não fosse um podcast, se fosse um livro, teria a nota de pé de página. Olha, aqui tem isso, tem aquilo, tem um famoso autor de mitologia, tem editado em português, que é o Robert Graves. O Robert Graves fez os mitos gregos. É um calhamaço bem razoável. Ele tem algumas coisas que não são boas, porque ele tenta explicar algumas coisas cientificamente, e quem vai explicar a mitologia cientificamente também sai da sala, não está no lugar certo. Mas ele tem essa vantagem, que ele narra um mito e abre depois notas com as variantes. Aqui contavam assim, na Tessália contavam assado. O herói, por exemplo, sei lá, dos Magnésios, não era o mesmo herói dos Coríntios. Então ele nos mostra como tem, e mais teria se ele tivesse vivido mais. Ele ia achar mais variantes ainda. E vão existir mais. Claro. Aí é que está. O próprio professor, no seu livro, já tem uma versão, não é? Tem uma versão da própria... Uma versão. Por exemplo, a história da, sei lá, pegamos o Dom Anfitrião, que é o Nascimento de Hércules, o Nascimento de Hércules, que o Zeus se disfarça de marido, da Alquimena, que é o anfitrião, volta para casa antes do marido, dorme com ela e vai gerar Hércules. Tem versão nova no Molière, francês, tem versão do... Está espalhado, a versão lá no Brasil tem um que escreveu uma peça, Um Deus Dormiu Lá em Casa. São mil interpretações que os... Porque isso é um rio, é um rio de ideias maravilhosos. Os pintores, por exemplo, do Renascimento, antes, se põe lá no museu, pintaram as mesmas cenas mil vezes. Então, quem vai escrever uma peça pode pegar uma comédia, uma tragédia grega e recontar com modernos. Tem várias versões. Tem livros que... Livros que juntam-se as versões e comparam. A Medéia... Tem uma Medéia negra, por exemplo, que o marido é impotente e ela é promíscua, é de um sueco, ou de um... E é tão válida como... Desde que não desfigure o mito. Não desfigure o mito. Então, o filme Troia, por exemplo... O professor não é propriamente, não é propriamente um grande fã desse filme Troia, por exemplo. Não, porque eles desrespeitaram frontalmente o mito. Porque no filme Troia eles não podiam botar deuses na cena, o que já tira um pouco do funcionamento da história. Aparece lá uma outra imagem, acho assim... É, tem a mãe do Aquiles que aparece, que é a Tétis, mas aparece assim como se fosse uma jovem, uma senhora jovem que colhe conchinha para vender no artesanato. Ela está na beira da praia pegando as conchinhas. Só. Olha, tirando os deuses já fica pobre, porque tirando os deuses da guerra de Troia é uma guerra suja, sangrenta, como qualquer guerra. Ela não intervém. Foi bem, no filme Troia o Menelau duela com o Pares e na história, que foi o último episódio até. Exato, estamos aí. Estamos ali, estamos no último episódio. Nenhum dos dois morre naquele episódio. Vão viver. O Agamemnon morre também no filme Troia. Quando o cineasta colocou a morte de Agamemnon no filme Troia, ele cortou um braço da mitologia que é a ida de Agamemnon para casa que vai originar a Orestida, que são três peças de Hésculo baseadas nisso. Então, ao matar o Agamemnon ali em Troia, o crítico do New York Times disse que tem que processar. O autor vai ter que... Tirou a chance de continuar a história. Então, isso é que não pode fazer. Fora disso, se quiser fazer um Menelau gordo, um Menelau mago, um Menelau loiro, agora fizeram um Aquiles negro na Inglaterra... São licenças poéticas válidas. Dentro do verossímio. Não pode botar um filho de Atena. Atena é virgem, não pode. Quer desvirtuar o que é que ela representa, não é? Exatamente. Aí mexe na essência dela. Então, é por isso que pode-se fazer uma releitura, e vão fazer muitas. Porque quer escrever, é uma maravilha, vai pescar ali, tem peixe ali de montão. Bom, vamos então às coisas mais sérias. Aquilo que realmente me interessa, que é, com o teu conhecimento tão vasto, tão profundo, não sei se já mudaste inclusivamente da opinião em relação a deuses, em relação a heróis, porque já são muitos anos a estudá-los, não é? Já tiveste acesso a tanta versão. Tu próprio, com a tua vivência, se calhar, já te aproximaste mais a Hércules, já estiveste mais próximo de um determinado Deus, de um determinado herói. Qual é o herói que tu mais admiras e que seja mais louvável pelo seu percurso, pela narrativa e pela mensagem e moral, se é que essa palavra pode ser usada da sua história? Bom, se... Não estávamos à espera desta, não é? Não, 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 mas não, é que eu já há muito tempo eu admiro um especialmente. Se fosse uma deusa, um deus, eu diria que Atena é a minha favorita, porque é a deusa brilhante da justiça, da luta, corajosa, sempre a favor do bem, etc. Mas não é o caso. O meu herói favorito é Ulisses. Ulisses, se eu tivesse que ser alguém quando era pequeno botava uma roupinha de capitão, de super-homem, Ulisses é, para mim, eu leio, eu releio a Odisseia, ele é o melhor personagem que me representaria. Por quê? Vamos lá. Porque ali no fundo é a trajetória, pelo menos no caso de um homem como eu, maduro, casado com filhos, que preza a família acima de tudo, é um homem que vai contra a vontade para uma situação terrível e passa anos tentando voltar para casa cheio de tentações, principalmente mulheres. Há uma teoria que diz que a Odisseia foi escrita por uma mulher porque tem muitas personagens femininas. Não, uma mulher jamais escreveria aquilo porque é contra a imagem feminina. As mulheres são colocadas como perigosas. A Sírcia é perigosa, a Calypso é a mulher, aquela que absorve o homem, a Nausicaa é a beleza jovem que quase se faz ele tropeçar e ele vai de tropeço em tropeço, inclusive rejeitando a imortalidade que não é pouca coisa. A Calypso diz fica na ilha comigo, eu te deixo imortal e com a aparência que tu tem hoje, com a tua idade, para sempre. O sonho do ser humano não ter mais dor nem morte e viver para sempre e ele diz não, quero voltar para casa ver meu filho e minha mulher. E vai, chega em casa e está aquela confusão cheio de pretendência, ele tem que lutar, matar e está lá até que o fim ele consiga reconquistar a si próprio o seu cachorro, sua casa, seu pai, sua mulher e seu filho. Para mim é isso aí, é a vida da gente. Achas que é um arco, porque os heróis, aliás, a mitologia do herói em termos psicológicos está muito mais do que, está explorada, não é? Perfeito. E achas que esse é o arco perfeito do herói, do Ulisses? É que, te perguntasse qual é a preferida qual eu me identificaria, porque essa, eu não vou fingir, nem vou ficcionar, porque eu não sou megalomaníaco, mas esse é o arco da minha vida. No fundo, é o arco da vida da gente. Mas, por exemplo, há quem se identifica com o Hércules, por exemplo, mas que não conhece muito o Hércules. Todo o arco do Hércules já é um arco muito mais... Um arco muito mais cheio de problemas, ele sofreu muito. O Hércules é um herói estoico, ele sofre, mas ele levanta, realmente também ele é um bom exemplo. Mas eu não queria ter a vida do Hércules, porque ele consegue alguma coisa, a Hera que o odeia destrói. O nome dele é Alcides, só que ele não ia causar um... susto nenhum chamando-se de Alcides, Alcides é o meu vizinho. Então, a Hera o persegue tanto que o oráculo aconselha que ele mude o nome. Ele muda para Heracles. A glória de Hera para ver se... E assim mesmo... Heráclos, Heráclos. É, Heracles. Heracles é a glória. A gente usa Heracles e não se dá conta que a gente usa na forma latina. E aí ele vai, ele tem filhos, a Hera o enlouquece, ele mata os filhos pensando que são animais. É uma vida dramática, ele briga com Apolo e os deuses mata também o... mata um amigo, enlouquece, mata o amigo, então como os filhinhos do amigo ficaram órfãos, ele é condenado a ser vendido como escravo para poder, com aquele dinheiro, sustentar as crianças. Ele vai lá e é comprado em leilão por uma rainha que está interessada não tanto na força dele, mas em todos os atributos do Heracles que são todos bem robustos, é claro. E ele vai lá e paga dois anos de escravidão, escravo, segurando o novelo de lã e de vez em quando quando arrebentava a lã porque ela é muito forte, com aqueles dedões, levando uma surra simbólica com uma chinelinha de seda e ele está lá, ele vai até o fim até que ele morre, morre não, que ele se mata porque sente que vai morrer com a flecha envenenada, ele acende uma pira, se atira em cima, se queima como herói e aí ele vai para o Olímpico porque ele é filho de Deus. Mas a vida dele foi uma infelicidade um ponto após o outro. Morre as esposas, morre os filhos, morre todo mundo. Ele ontem foi uma fase em que se vestiu de mulher, foi ele que se vestiu de mulher, foi, não foi? Como é? Não foi uma fase em que ele se vestia de mulher? Sim, eu falei um episódio, porque é curioso que eu... É um episódio muito picante. É, muito carêmico picante. Ele, a rainha, a Onfali, tem um hábito, os casais, adultos sabem, hábitos íntimos. Fantasias. E eles então trocam, fazem o famoso cross-dressing. Ela veste aquela pelisona de leão que deve cheirar mal e tudo, mas pesadíssima. E ele então entra numa espécie de camisola, camisola aqui é outra coisa, não é camisola isso aqui? Sim. Não, de negligê, que ele mal enfia o braço e arrasga as mangas, não consegue nem abotar na frente e os dois então fazem uma espécie de jogo erótico. Até um dia em que eles vão até um santuário e como eles vão no outro dia cumprir o ritual, eles não podem fazer sexo, porque estariam impuros. E eles estão dormindo em camas separadas, até para não haver alguma coisa inconsciente durante a noite, que às vezes também acontece. E eles estão sendo observados, sem que eles saibam, pelos olhos do Pan, que está vendo a Onfali e acha a Onfali magnífica. e acha que vai de noite, vai violentá-la. Então eles estão em uma tenda, dormindo em camas separadas, no escuro, o Pan entra por baixo da lona, sai tateando, toca na seda fina, não toca na pele do leão, dá um pulo, porque é o Hércules que pensa que está ali, e vai lá na outra cama e se agarra naquele ser que está lá todo vestido de seda, macia, que é o Hércules. E dá um pontapé nele, o que é isso? Dá um pontapé nele, ele sai correndo, ferido, porque ele não se deu conta que tinha errado o alvo, e o Pan, que ficou totalmente humilhado, sai na Grécia para espalhar a história. Vocês nem sabem o que o Hércules está fazendo. O Hércules agora... Virou para o outro lado. Se veste de mulher agora, criou uma fama que o Hércules também pouco se ligou, porque também não se dava. E estamos a falar de uma história, quem é que escreveu esse episódio? Esse episódio foi... De onde é que... São versões. São muitas versões. Muitas, muitas. Então essa, como é interessante, eu trouxe para o episódio. Acho que vale a pena a gente ouvir essa versão. E estamos a falar de algo que tem quantos... Isto foi aqui há 2.500 anos? Como? Essa versão terá quantos anos? Ah, não sei. Como é que... Algo que foi escrito, não sei, 2.500 anos? Eu deveria ser mais cuidadoso, mas também não sou também, porque eu... Meu prazer... Quem ouvir vai saber, vai perceber, que eu narro com prazer. Eu gosto da história. Meu prazer é a narrativa. Eu não vou sacrificar uma coisa saborosa como essa, porque ela foi introduzida por um escritor romano tardio. Não, está dentro do... Sim. Está dentro do fluxo... Mas a forma como o Moreno conta isto, como conta isto, é quase uma novela. Isto podia ser escrito hoje, não é? Porque lá está. Tem a ver com as nossas pulsões, as nossas paixões, que são eternas. Sempre aconteceram. Sempre. que sempre vão acontecer. Mas uma coisa diferente, é bom até frisar, é a narração oral. A narração oral, por alguma razão, se conecta com algum ponto muito arcaico da nossa personalidade. Eu recebi uma proposta de uma editora, seu nome, para escrever o Dois Grecas. Então eu peguei um episódio, e comecei... Transcreveste. Transcrevi. É horrível. É horrível, porque sem a voz, fica um texto pobre. Para que o texto fosse igualmente atraente, ter que se reescrever como literatura mesmo. Reescrever. Como escrevi o Troia. Só transcrever, editar um pouco, tirar as repetições, ficou xoxo. Não sei a palavra xoxo. Existe, existe. Ficou assim, murcho. Eu disse, olha, não vai funcionar. Porque a entonação e a oralidade é que vai marcando a importância da cena, tu que trabalha como ator deve saber bem isso aí. É como ler o texto de uma peça. Sem dúvida. Pega um texto de uma peça, onde é que está a vida ali? Aí vai o diretor, vai o ator e bota, ah, essa frase vai ser dita assim, vai ser dita assada. Então o podcast tornou-se um produto que não pode ser substituído, não pode ser igualado, por exemplo, com a escrita. E aqui o teu papel e o teu trabalho é absolutamente incrível porque tu dás de facto uma vida. Eu estou a visualizar tudo aquilo que tu narras e é por isso que eu sou um acérrimo, um fã e um fervoroso fã das noites gregas e isso sempre que posso faço, se bem que há pessoas que não, enfim, que não se revêm, que não estão interessadas e nada contra, não é? Sim. As pessoas não são obrigadas a, mas acho que é muito fácil nos seduzirmos por estas histórias que têm tanto a ver connosco e depois vamos descobrindo e há cultura geral que as pessoas não imaginam o quão está relacionada com a mitologia, sei lá. Porquê é que se chama Via Láctea? Porquê é que a Via Láctea se chama Via Láctea? Sim, pois há. Há uma mitologia atrás. Claro. Quer explicar? Posso explicar, sim. Zeus, que todo mundo sabe, era promíscuo, né? Tinha filhos de toda parte. Tem até um ditozinho que se o Zeus não abrisse a braguilha, a mitologia fica aí pela metade, né? Desapareceriam todos. Mas o coitado do Zeus, ele está programando isso aí. Ele explica um dia para a Hera. Ela vai reclamar, mas como é que é isso? Eu estou povoando o mundo de heróis e de deuses do escalão do Olimpo. E é verdade. Os filhos de Zeus, nenhum é mau. Os filhos de Pozzet é tudo bandido. É tudo atirado nas cidades, na margem da cidade. Mas ele chega à ideia que eu não tenho um filho perfeito. Ah, tem que ter um filho que seja o defensor da humanidade. Ele se preocupa com a humanidade. Só que ele não vai interferir aqui embaixo. Ele tem que botar um humano que faça o papel. Vai ser o Hércules. Ele projeta, escolhe a mãe, como se escolhe uma barriga de aluguel, mas escolhe uma mãe com grandes virtudes, uma mulher bela, perfeita, poderosa, autônoma, tudo aquilo que a mulher é e pode ser, criativa. E não tem como convencê-la a ter relações com ele, porque ela é uma mulher realmente especial. Então o que ele faz? O marido se afasta de uma missão, o anfitrião se afasta de uma missão, e ele então volta antes do marido transformado em anfitrião. Portanto, a mulher recebe o marido de volta. É o marido. Então há toda uma comemoração do qual vai nascer o Hércules. Claro que, evidente, daí que vem o nome anfitrião. Porque é uma figura mitológica, ou seja, está na mitologia. A palavra anfitrião vem dessa figura. É o marido de Alquimena. É o nome do marido de Alquimena. E o anfitrião mesmo tinha, o general, tinha um escravo que sempre acompanhava ele. Então, o Zeus aparece com um escravo também que é o Hermes disfarçado. O nome do escravo é Sósia. Daí que vem o Sósia. Essa eu não sabia. É, Sósia. Tanto que tem uma cena, acho que é um poeta, é um autor que não é mais grego que faz os dois Sósia se encontrarem. E aí o Sósia, que é o Hermes, confunde o verdadeiro que ele termina não sabendo quem é quem ele é. Quem é quem é quem? Bom, só que tudo ia correr muito bem. Hércules ia nascer o grande herói, e vai ser o grande herói, mas o Zeus, naquele tempo o homem era meio bobo, o homem naquele tempo era muito bom, não é o homem de hoje que é um ser informado, evoluído. Ele se jacta, ele se gaba do que ele fez em voz alta. Dizem, vai nascer um filho meu que vai ser... Porque um deus infalível é monótono. O que vai acontecer na vida de um deus que fosse completamente reto? E a vida... Não, eles têm os mesmos problemas que nós, as mesmas confusões que nós, e são cheios de defeitos. E o Ulisses, no final da Guerra de Troia, eles têm que decidir o que fazer com o filho de Heitor. O Heitor morre... Beleza, 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 beleza... Obrigado.